Se vocês reparam bem, eis aqui as seis peças finas. Se vocês reparam bem, eis aqui as seis peças finas. Sou o dono do arém, estas são as minhas meninas. Eu sou o dono do arém, estas são as minhas meninas. Foi uma quadra fina, que tem boas aparelhas. Foi uma quadra bem fina, mostrou boas aparelhas. Mas vai lá chamar menina, a quem te fez as orelhas. Mas vai lá chamar menina, a quem te fez as orelhas. Sabia que eras alma fina, e junto a ti não me iluto. Sabia que eras alma fina, e até um homem sortudo. E que gostavas de menina, que tivesse barba e tudo. E que gostavas de menina, que tivesse barba e tudo. Mas não dissestes ainda, Eliseu escuta cá. Mas não dissestes ainda, Eliseu escuta cá. Que a menina mais linda, é a que veio do Canadá. Escuta, ó meu amigo, eu sei que estás a brincar. Escuta, ó meu amigo, eu sei que estás a brincar. Não sei se gostas comigo, mas eu não quero casar. Não sei se gostas deste amigo, eu é que não quero casar. Já começou por rinheita, e eu nesta ponta me lixo. Um barbado e uma lagueta, e este é um queijo com bicho. Um barbado e uma malagueta, e este é um queijo com bicho. A do Canadá já é mãe, e já tem os filhos crescidos. A do Canadá já é mãe, e já tem os filhos crescidos. É bonita só que tem, os seios meio descaídos. É bonita só que tem, os seios meio descaídos. A do Canadá aposta, em roupas mais modernas. E a do Canadá também gosta, é de rapar as pernas. E a do Canadá também gosta, é de rapar as pernas. É linda a do Canadá, piscos olhos, muita vez. E a de Santa Maria está, já está tudo de gravidez. E a de Santa Maria está, já está tudo de gravidez. Tem os seios descaídos, qualquer um deles desceu. Tem os seios descaídos, qualquer um deles desceu. É de andarem metidos na boca do Eliseu. É de andarem metidos na boca do Eliseu. Com mim não te arreliques, é assim dessa maneira. Tu é de tu ideias ricas, isto não é dessa maneira. Não sabia que havia maricas, hoje é aqui na terceira. Despas, sai asas, as blusas, deixa falar, não faz mal. Despas, sai asas, as blusas, deixa falar, não está mal. Oh, João, mostra que usas cuecas de fidental. Bruno, ele as colocou na minha boca aqui. Oh, Bruno, ela as colocou na minha boca aqui. E a prova que ela se secou, é que eu emagreci. E a prova que ela se secou, é que eu emagreci. Mas agora vás escutar, não ficas de lés a lés. Menina do Canadá, por escutar, não ficas de lés a lés. Se fosse um corispo a mamar, elas já chegavam-te aos pés. Se fosse um corispo a mamar, elas já chegavam-te aos pés. Há maricas nestes podos e alguns já estão cá. Há maricas nestes podos e alguns já estão cá. E dizem que o maior de todos chegou vindo do Canadá. E dizem que o maior de todos chegou vindo do Canadá. Isto foi só uma prenda que recebeu na terceira. Meu amigo, não se ofenda, que é tudo na brincadeira. Meu amigo, não se ofenda, que é tudo na brincadeira. Desculpem ao povo inteiro, desculpem este painel. Desculpem ao povo inteiro, desculpem este painel. E o maior paneleiro, a velha de São Miguel. E o maior paneleiro, a velha de São Miguel. Tu agora veste mal, falas-te com este em ciúme. Tu agora tiveste mal, eles falam com ciúme. Tu és de Monterreale, eles de Montestrume. Tu és de Monterreale, toda a gente fala mal, menos dos Montestrume. O Bruno é beleza aqui, e o Manel está às avessas. O Bruno é beleza aqui, e o Manel está às avessas. O Bruno é Angelina Jolie, e o Manel ali de Canessa. Isto é que foi uma rica prenda, oh gente hospitaleira. Isto é que foi uma rica prenda, oh gente hospitaleira. Mais maricas e casas à venda, para aí já temos quanto queira. E o Eliseu é pacato, e muito certo na rima. O Eliseu é pacato, e muito certo na rima. E hoje trouxe um fato, de três números acima. E hoje trouxe um fato, de três números acima. O Manoel é que falava, com palavras menos belas. O Manoel é que falava, com palavras menos belas. Não sabia, que trabalhava, numa fábrica de panelas. Não sabia, que trabalhava, numa fábrica de panelas. Agora estou a brincar, e estou a desta maneira. E se dois homens casar, vai casar o Bruno Oliveira. E se dois homens se casar, vai ser o Bruno Oliveira. E há homens que nos detestam, quer os grandes ou pequenos. E há homens que outros detestam, quer os grandes ou pequenos. E há alguns nem para baricas prestam, e para homens muito menos. E há alguns nem para baricas prestam, e para homens muito menos. E agora que já brincamos, canto com mais sentimento. Agora que já brincamos, canto com mais sentimento. Até porque já entramos, no dia que é de sombento. Até porque já entramos, no dia que é de sombento. Adeus a quem escutou, e marco permanência. Adeus a quem escutou, e cá marco permanência. Adeus a quem escutou, quem não escutou paciência. E adeus a quem escutou, quem não escutou paciência. Dizemos tanta geneira, e nem sempre lhe apetece. Ao dizermos tanta geneira, nem sempre lhe apetece. Mas é só para dar à terceira, o sorriso que ela merece. Mas é só para dar à terceira, o sorriso que ela merece. Adeus fregues e aflige, vou uni-la neste momento. Vale de linhares e São Luís, e lindo largou de sombento. Vale de linhares e São Luís, e lindo largou de sombento. Adeus povo inducado, adeus linda multidão. Adeus povo inducado, adeus linda multidão. Espero de ser perdoado, peço a vocês seu perdão. E às senhoras que aqui viam, dizer-lhe apenas me restam. E às senhoras que daqui viam, dizer-lhe apenas me restam. Para onde metam, na mordolinha, e às senhoras que falarão mal da festa. Para onde metam, na mordolinha, e às senhoras que falarão mal da festa. Para onde metam, na mordolinha, e às senhoras que falarão mal da festa.